Bom, a gente pode fazer essa galinhada com qualquer parte. A gente faz com a coxinha, que é uma parte bem gostosa. Agora, quem quiser fazer tradicional, usando todas as partes do frango da galinha, veja o que você tem na sua casa e faça com aquilo que você tem e vai ficar bem gostoso. A gente vai cozinhar o arroz junto e a gente vai usar o parbolizado, que muita gente tem preconceito e dá pra fazer com o arroz que você tiver. Tem agulhinha só? Dá pra fazer. Então, os temperos, nós vamos usar sal, vamos usar cominho, vamos usar pimenta do reino e vamos usar também, então, páprica picante. Quem gostar da doce pode usar, quem gostar da defumada pode usar também, né, Rê? Exato. Agora, quem fizer essa galinhada hoje com a coxinha da asa do jeito que a gente tá fazendo, se tiver a oportunidade de temperar essa coxinha da asa pelo menos três horas antes, fica muito mais saboroso, porque esse sabor vai penetrar na carne e ela vai ficar bem mais saborosa. É o ideal. Agora, com a ponta dos dedos, ó, faça tudo aqui. Rê, coloca só mais um pouquinho de sal aqui. Só o sal, por favor. Tá aqui do ladinho, ó. E aí você faz isso daqui e vai ajudar, fazendo assim com a pontinha dos dedos, vai ajudar ao tempero pegar melhor, principalmente nesse caso que a gente tá fazendo na hora. Rê, coloca um fundinho de azeite aqui e a gente vai usar a coxinha da asa com a pele. Depois, quem quiser, pode tirar a pele, não tem problema algum. Tá bem, bem quente já, ó. Tá bem quente, até dei uma desligadinha. A panela tá quente, então a gente já pode ir colocando, pode religar ela. E aqui, ó, a gente vai colocando as coxinhas e a gente vai dar uma boa fritada nessa coxinha aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente, é... como a gente falou anteriormente, daria pra fazer também, Rê, com pedaços do frango sem o osso. Exato, né? Mas o legal do osso é que ele traz mais sabor também pro caldo, então é legal usar a coxinha da asa justamente por isso, que ela tem bastante carne e tem o osso também, só a galinhada fica mais saborosa. É claro, pra quem tá comendo sem o que só tem um peito de frango, dá pra fazer o mesmo. Dá pra fazer. Abre a sua geladeira, vê o que sobrou de final de semana. Ó, sobrou uma carne, eu tinha falado no outro dia que eu ia fazer essa receita, muitas vezes com a sobrinha do churrasco, é a receita certa pra você fazer. Exatamente como a gente tá fazendo aqui, sobrou alcatra, sobrou coração, sobrou picanha, qualquer parte de carne vermelha e você pode misturar a carne vermelha com frango, você pode misturar com linguiça que vai ficar bom, bom. Aí, os temperos, se você quiser usar outros também... Ah, Edu, não gosto da pápica ou não tem a pápica, você pode usar só sal e pimenta e fica bom também. O colorífico. Ah, o colorífico, pode usar. Se você for usar, eu recomendo colocar depois que a gente colocar os outros ingredientes aqui. Por quê? Porque dessa forma ele não vai queimar agora no começo da receita. E olha só, você que muitas vezes fala assim, ah, Edu, eu vou fazer a receita, isso aqui é temperinho que vai queimando no fundo, não tem problema nenhum. É a receita do reino, né, ela é mais escura, agora o fubá do colorífico geralmente dá uma queimadinha, por isso que é bom colocar depois. Aí eu vou colocar aqui, ó, pimenta, perdão, eu coloquei a pimenta anterior, coloquei agora a cebola, vou colocar alho aqui também, então alho e cebola, os dois. E, Rê, aproveitando o que a Ellen falou, se você quiser colocar, a gente pode colocar aqui, ó. Você pega, por favor? Claro. Você pode pegar com alho? Ó, aqui, ó, nesse pontinho aqui, esse tipo de receita que eu falei no outro dia, que você pode fazer com a carne que sobrou e frita, 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 frita. Se eu fizer como eu fiz, né, como a gente fez, quer dizer, a Ana fez na outra semana, vai ficar aqui fritando e a gente vai ficar meia hora aqui conversando com o outro. Ela falou que ela faz um carreteiro assim, bem fritinho, né? É, mas nós vamos fazer do jeito tradicional mesmo que a gente faz, que é o da televisão. O da televisão é um pouco mais expresso, mas esse truque aqui também é bom, ó, Ellen. Colocar a cebola e colocar o colorau na cebola, a cebola tem bastante água, então não tem problema. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais expresso, ó, mas começa a grudar um fundinho aqui, ó. E daqui a pouco, quando a gente colocar os outros ingredientes, vocês vão ver que vai soltar e vai ficar uma delícia. Mas o aroma aqui fica ótimo, né, Rê? Fica incrível. Diz aí, Ellen. Chegou uma dúvida aqui, a Débora de Sorocaba, ela perguntou qual a diferença entre galinhada e canja. Ah, a canja, geralmente, você cozinha o frango na água e faz uma canja que é como se fosse uma sopa. Uma sopa. A galinhada já não, ela não tem esse caldo inteiro e geralmente você frita. Você não vê uma canja? É difícil ver, eu nunca vi canja com o frango todo fritinho. É, então, como é uma sopa, não tem osso, tá, gente? Pra você servir uma sopa, uma canja, é só o franguinho desfiado, que pode ser de qualquer parte. Aí, o que que acontece? A canja, você cozinha e tem uma grande diferença. Aqui, quando a gente frita desse jeito, a gente quer que o sabor permaneça no frango ou na carne, naquilo que a gente tá fazendo. E a canja é o inverso. Quando a gente cozinha, a gente quer que aquele sabor daquele determinado ingrediente passe pra canja. ou passe pra água e se transforme num caldo, vamos assim dizer. Então, a questão principal tá aí também, né, Rê? Exato. É o seguinte, você muda o feitio, ó. Aqui tá grudando igual aprendi, ó. Tá grudando, tá tudo perfeito. É, eu pensei que tá certo. Tá certo. Vai ficar bem saboroso. Vai ficar bem saboroso. É aqui que tá o sabor. E olha o arrozinho aqui também grudando, ó. É legal dar essa tostadinha, né? Tá. Uma diferença. É. Eu não vou deixar aqui o tempo da tosta natural que eu aprendi, senão nós vamos ficar aqui até... A Renata Pã e vão ficar coçando. Aí aqui, ó. Olha que beleza esse borbulhar do frango, do arroz. Olha que maravilha. Aí aqui, ó. Olha que lindo. Tá bonito, hein, Denis? Ó. Lindo. E essa cor inteira é do dorado do frango e todos os temperos que o Edu colocou, né? Olha a cor. Vai soltando a cor. Então aqui, Edu, tem problema eu fazer o inverso? Não tem problema você colocar o arroz, colocar a cebola e depois colocar o frango. Por quê? Se você colocar depois, não vai ter essa cor que a gente tá tendo aqui e o frango vai cozinhar, né? Exato. E vai soltar mais sabor a nossa galinhada. Como você tinha chamado? É... Coxadinha. Coxadinha. Coxadinha da asa. Fica uma coxadinha. Coxadinha é um bom nome, hein? Coxadinha. Coxadinha da asa, ó. Então o arroz você pode usar qualquer um aqui também, né, Rê? Exato. Eu não sei se dá pra pessoal ver em casa, mas muitas vezes quando dá aquele tostadão no fundo da panela, o pessoal fica meio desesperado. Ah, mas esse que traz sabor, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui que nesse pontinho, se desce pra pegar a câmera de cima, aí um pouquinho, abre um pouquinho mais. Aí, ó. Olha ali como tá já o fundo da panela, tá clarinho. Ou seja, o sabor tá aqui onde a gente quer. Aí, Rê, vamos continuar aqui. E é legal fazer assim, pingando água também, né? É. Quem quiser aqui, Rê... Um creme. Os pedacinhos, com menos pedacinhos de tomate, pode deixar. Pode deixar agora, pode colocar no final também. Eu vou colocar agora. Vamos colocar tudo agora? Daí a gente não perde a receita. É uma receita rápida que você pode fazer pro seu almoço. Lembrando que a gente tá usando um frango cru. Exato. Com um pouquinho de açafrão. 100% açafrão da terra, ó. Bem temperadinho mesmo. E fica uma delícia. Tá muito bom. Colocamos aqui ervilhas. Ó que maravilha essa receita, ó. Você que tá acompanhando a gente. Obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Aí, ó. Aqui a gente solta novamente o fundo. Qualquer dúvida, pode mandar. Fique à vontade. 11-9-6-6-19-6-3-8-8. Ó. Fica bonito, né? Fica lindo. E pra quem não consegue dar muito ponto de sal pra um arroz ou pra um arroz igual esse daí, que é uma galinhada, a gente prova o caldo. Se o caldo tá agradável de sal, o seu arroz vai ficar temperado também. Se não tiver, você tem que colocar a mais. Mas se colocou a mais, aí complica um pouco mais. Aí a gente tem aqui quiabo, que a gente pode colocar. E salsa. É gostosa essa receita, né? É gostosa. É simples e gostosa, ó. E dá pra colocar muitas coisas que tem na sua geladeira, no meio dessa galinhada aí, na nossa tinha quiabo e... Tipo o que que você colocaria? Milho. Pimentão. É, calabresa defumada, que dá um defumadinho também pra refogar junto com a cebola. Nossa, calabresa aqui fica bom, hein? Pra cozinhar junto. Olha que maravilha que vai ficando. E aí a gente pode colocar salsa aqui. Se quiser um pouquinho mais de pimenta, né? Pode. Mas aqui já vai ficar bom desse jeito. Vai ficar muito bom. Bom, pra começar a receita, a semana, essa receita é muito boa. Na semana que vem, vamos fazer com sobrinhas de carne, de churrasco? Vamos, vamos sim. Pode fazer com sobras de qualquer uma delas, como eu falei anteriormente. E o pessoal vai ter um ótimo resultado. Legal. Muita gente no sul faz já a mais, né? Que é pra ter essa sobrinha, não é? Não é pra segunda-feira já fazer o carreteiro, no final de semana? Fica bom demais. Desgruda esse fundinho, desgruda as laterais também. E aqui, na verdade, é só deixar cozinhar. E o tempo de preparo desse arroz vai ser o mesmo, mais ou menos, o tempo de preparo da nossa receita. Eu gosto de uma calabresa, vamos colocar uma calabresa? Vamos lá. Vamos aqui, ó. A calabresa já vem direto na minha mão. Tem imã. Uma calabresinha. Aí, você tava falando do churrasco, pra quem fez ou coxinha da asa, ou a tulipinha da asa mesmo e quiser fazer esse arroz, só colocar o frango um pouquinho mais no final, ou mesmo dar a tostadinha no começo, que a gente aprendeu que fica bom também. E com um coraçãozinho, com outras partes também, fica ótimo, né? Ah, ia ficar bom o coraçãozinho aqui, hein? É, ia ficar bom. Uma moelinha. Aí, a gente faz lá, semana que vem, faz completo. Vou mudar a panela aqui pra frente. Se o pessoal cortou, pode ir? Aê, beleza, garoto. Só, tá pegando fogo essa panela. Trazemos pra cá, porque aí a gente pode continuar a receita. Ó, ali, se você olhar, ainda falta bastante do arroz. Então, aqui a gente pode acrescentar um pouquinho mais de líquido. E, se quiser servir aqui mesmo, a receita, fica ótimo. Exato. Esse arroz pra mais caldoso, você pode colocar uma xícara pra duas de água, pra duas e meia, ou até três. Pra quem for pingando água do jeito que a gente tá fazendo, a água tem que entrar sempre quente, senão ela encrua o grão, tá? E também fica mais difícil de cozinhar o frango. Tipo, ela quase... ela não para o cozimento, mas ela corta o cozimento um pouquinho. Diminui o cozimento. Sempre água quente. Então, você vai colocando água quente, água quente, água quente, até dar certo. Bom, receita fácil, hein, dona Ellen? Ó, nós fizemos em quantos minutos a receita, Denis? Quinze. Quinze minutos? Quinze minutos. Edu, a Alessandra, ela é de Cascavel do Paraná, ela perguntou se ela poderia fazer um risoto dessa maneira, só que com o arroz do risoto. Então, com o tipo arbóreo, carnarole, qualquer um poderia fazer. Aí, o que você vai fazer? Você pode fazer aquele fundinho, vamos dizer assim, que você faz... qual a diferença que a gente faria? Eu passaria essa coxinha no fundo da panela, tostaria bem, tiraria ela, aí eu colocaria azeite, cebola, o arroz e colocaria vinho branco. Aí, depois, eu volto com essas coxinhas para lá e, à parte, eu vou colocando caldo. Aqui, nós estamos colocando água. A única diferença que eu faria, basicamente, é essa. Vai ter o sabor do fundinho da panela do mesmo jeito e, à parte, você pode fazer um caldo com legumes. Aqui, a gente não está... vai pegar, porque está cozinhando no próprio caldo, vai pegar bastante sabor no grão. Mas o risoto vai pegar mais sabor ainda. Sim. Então, o que acontece? O arroz acaba incorporando aquele sabor do caldo. Pode ser de legumes ou pode ser com a própria coxinha também, que fica uma delícia. Bom, essa é a primeira receita galinhada de coxinha. A pimenta biquinho dá um sabor, né? Dá. Impressionante. Além de decorar, fica muito gostoso de comer. Só para finalizar aquele ali, ó. Fazer igual... O do Jacã? Eu lembrei do Jacã. Ai, Jacã, um abraço para você, meu querido amigo, ó. O Jacã vai dando umas atiradas nas coisas, né? Sim. Mas fica boa essa pimentinha. Ela é bem saborosa. O que você achou? A fresca em conserva. É boa? Maravilhosa. Eu faço em casa, eu passo a passo certinho, que não vai dar erro. Certeza. E uma outra coisa importante. Essa receita aí, dessa carne moída, acompanha outros itens, como a gente falou anteriormente, né? Até o suprimento que a gente vai fazer depois, com essa carne moída, fica bom também. Verdade.